Se houvesse mais um minuto que fosse Tudo terminaria bem ou não Melhor se contentar com o que tem Quando cê me disse que ia embora Sei que não volto, te fiz esperar uma hora Acabei de chegar na pista e agora Nem te vi na porta Ainda bem que a noite começou agora Tava só querendo te encontrar pra te falar Que eu tava meio confuso, mas agora que eu me resolvi Que só um desliz é o que fere, que me senti na pele Agora que o jogo ferve, eu que me supere Vi que cê não tava ali, quando fica tudo escuro eu não vejo luz Vamos se encontrar agora, que eu te quero agora Que eu não vejo a hora de te encontrar lá fora Sem pensar no amanhã, só vive agora e não joguemos fora Que pra nós sempre foi bom Que sempre que ficamos perto eu me sinto bem Vamos desatar logo esse nó Se houvesse mais um minuto que fosse Tudo terminaria bem ou não Melhor se contentar com o que tem Me deixou sem saber mais de nada Vendo tudo passar da sacada Esperando você me chamar pra sua casa Falei o que vou fazer contigo Tô sabendo que sonhou comigo Tá querendo e eu vou rebolar na sua cara Não sei bem se foi clara na minha intenção, viu? Toda noite eu acendo um vaso e pra sonhar sim Você liga a chamada, eu não vou resistir Cê me conhece, dá tudo pra mim Cê me conhece, dá tudo pra mim Dobro essa dose Que eu nem lembro o dia que eu dei mole É que eu sempre esqueço que cê tem tudo o que eu queria Cê sabe que eu não namoro Te quero, mas sem tá presa aqui Eu sei que cê nunca dá moral Quando te olhei daqui Vi que até me balancei Que passou da hora Dei o último gole Que as nuvens não dormem Que toda tarde chove aqui Se houvesse mais um minuto que fosse Tudo terminaria bem ou não Melhor se contentar com o que tem Mais um minuto que fosse Tudo terminaria bem ou não Melhor se contentar com o que tem Que as nuvens não dormem Que as nuvens não dormem